Roistonia oleracea Essas palmeiras são originárias das Antilhas e do Norte da Venezuela. E essas palmeiras têm grande importância aqui para o nosso país, para o Brasil, porque a primeira semente da palmeira Roistonia oleracea foi plantada pelo príncipe regente D. João VI no ano de 1809 no Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então essas palmeiras foram associadas ao poder monárquico ficando popularmente conhecidas como palmeiras imperiais. Essa aqui é novinha, ela tem entre 2 e 3 anos de idade. Mas essas aqui, essas são gigantescas. Essas devem ter quase 200 anos de vida. E essas palmeiras estão aqui no Museu Casa da Era, na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. A altura dela, em média, deve ser de 40 a 45 metros, em média. E elas ficaram popularmente conhecidas como palmeiras imperiais. E essas palmeiras são sinônimo de poder, porque naquela época era status ter palmeiras imperiais ao redor da casa. Por isso que no Museu Casa da Era tem dezenas de palmeiras imperiais rodeando essa casa linda, essa casa histórica, onde viveu Eufrase Teixeira Leite, a mulher à frente do seu tempo. Visite a cidade de Vassouras, visite, valorize e preserve. Venham conhecer a nossa história e sejam todos bem-vindos. Valeu pessoal, até a próxima.